Atacadão do bairro Petrópolis, quem tá lá e não perde nunca é Patriota Júnior, né Patriota? Quarta-feira é dia de compra carne ainda mais barata aqui no Atacadão do bairro Petrópolis, por isso eu vim conferir de perto pra trazer as ofertas pra vocês aqui no açougue do Atacadão, o mais completo da cidade. Olha, hoje tem a 100 bovinos sem osso, saindo por R$ 30,50 o quilo, é oferta especial a 100 sem osso bovino, R$ 30,50 o quilo, tem também o patinho bovino sem osso, R$ 41,90 o quilo, cortes fresquinhos com aquela procedência e com aquele precinho que a gente gosta, a 100 bovino com osso tem também, apenas R$ 24,90 o quilo, músculo bovino reserva saindo hoje por apenas R$ 29,90 o quilo, cortes suínos, cortes bovinos, aves, tudo aqui no açougue do Atacadão pra você aproveitar. Tem também o peito com osso, saindo hoje por apenas R$ 24,90 o quilo, custa da bovina R$ 23,90 o quilo, carne de sol bovina tá saindo hoje por apenas R$ 48,50 o quilo, corre pra cá pra aproveitar, é a super quarta-feira da carne aqui no Atacadão do bairro Petrópolis, que como você já sabe, aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação, você compra no Pix, no Guia Especi, do jeito que você achar melhor, meu amigo, minha amiga, e é o seguinte, toda loja em até três vezes sem juros, nos principais cartões de crédito, e também no cartão Atacadão, vem assim, bora corra pra cá pra aproveitar, o Atacadão fica localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis. Já, já eu volto com mais ofertas. Valeu, patriota!